Crianças e adolescentes entre 8 e 14 anos podem participar dos projetos sociais oferecidos pelo 10º Batalhão dos Bombeiros Militares. É sobre isso que eu converso com o Tenente Rodolfo Prolley. Tenente, são 40 vagas para cada projeto. Quais são esses projetos e o que é desenvolvido neles? São dois projetos. É o projeto Golfinho, que é realizado na parte da tarde, e o projeto Bombeiro Mirim, que é realizado na parte da manhã. No projeto Bombeiro Mirim, são um total de 19 lições onde são trabalhados temas diversos, que aproximam a criança da realidade do Corpo de Bombeiros. Então a criança vai aprender noções de primeiros socorros, dicas também para estar evitando acidentes, procedimentos para estar evitando acidentes domésticos, e outras atividades também, informações afetas da nossa realidade, do Corpo de Bombeiros. Já o projeto Golfinho, ele é mais voltado para o desenvolvimento físico da criança através do NADO. E através também das instruções, a gente acaba evitando que essas crianças se envolvam em acidentes aquáticos também. Quais são os pré-requisitos para poder participar e como se inscrever? Sim, a criança para participar, ela precisa estar matriculada regularmente na rede de ensino público ou privada. E precisa, para o Bombeiro Mirim, ter de 8 a 13 anos. Sendo que para o projeto Golfinho, a idade é de 8 a 14 anos. Sim, então é só, basta vir aqui então e fazer a inscrição? Sim, a inscrição pode ser feita aqui no Corpo de Bombeiros, pessoalmente, ou através do telefone. O telefone é 37, o DDD, 36903907. Muito obrigada pelas informações, Tenente. Nayara Lopes para a TV Candidece. Tchau. Tchau.